Então, esse aqui é um paciente com TCE. Primeira coisa que você me diga é se você sabe a diferença entre essas duas imagens aqui. São as duas imagens do mesmo paciente, no mesmo plano, né? Não sei, parece que da direita tá com uma definição melhor. Definição melhor, né? Tá. E você sabe por que que tá com uma definição melhor? Porque tá na janela pra osso? Esse aqui tá com janela pra osso também. Os dois estão janelados pra visualizar melhor o osso, né? A parte tá mais fina? Assim seria um janelamento pra partes moles, assim tá janelado pra osso. Entendi. Então, a grande diferença entre as duas imagens é o filtro utilizado. Certo. Qual que é a diferença entre janelamento e filtro? Você entender a diferença entre janelamento e filtro é muito importante pra usar a técnica adequada, né? E pra avaliar da forma mais precisa possível o exame de imagem, particularmente nesses casos de TCE. Você precisa de uma resolução anatômica muito boa pra detectar pequenas fraturas, principalmente aquelas sem desaneamento, né? Que pode ser muito difícil de ver, como é o caso dessa fratura aqui, ó. Tá pegando aqui o esfenoide, transição com porção escamosa do osso temporal, com extensão até o osso paretal. Tá? Entendi. Então, as duas imagens estão janeladas pra osso, mas elas estão com filtros diferentes. Essa imagem da direita, que você achou que tá mais nítida, ela tá mais nítida porque tá com filtro pra osso. E essa imagem aqui da esquerda, ela tá com um filtro pra partes moles. Ah, entendi. Aí, então vamos lá, qual que é a diferença? O filtro é uma coisa que você utiliza, você reconstrói a imagem no aparelho com o filtro que você selecionar. Que pode ser filtro pra partes moles ou tecido ósseo. Depois que você manda pro sistema, você não consegue mais editar o filtro. Você consegue daí janelar as imagens como eu tô fazendo aqui. Certo. Entendeu? Então, vamos fazer uma analogia aqui com o filtro do Instagram. Na verdade, eu não sei direito como funciona o filtro do Instagram, mas faz de conta que é assim. Você escolhe um filtro lá pra editar a foto antes de postar. E daí cada filtro, ele serve pra uma coisa. Tem um filtro que valoriza mais luz, outro que valoriza mais sombra, outro que valoriza mais imagens coloridas e tal. E daí você aplica o filtro. Depois que você postou a imagem ou enviou aquela imagem pra alguém, a pessoa que recebe a imagem, ela não consegue mexer naquele filtro. Ela não consegue editar o filtro. O que ela consegue, no máximo, é mexer no brilho e contraste da imagem, assim como eu tô fazendo aqui no janelamento. Entendeu? Então, assim, o filtro do Instagram seria o filtro aqui na imagem de tomografia. E o janelamento da tomografia seria como se fosse mexer no brilho e contraste da imagem depois da aplicação do filtro. Certo. Conseguiu entender a analogia? Entendi. Então, assim, é muito importante que tenha um alinhamento muito bom com a equipe técnica que faz o exame e manda o exame pro sistema, pro PAX. Porque é o técnico que tem que fazer, aplicar o filtro ósseo, né, pra tecido ósseo, principalmente naqueles pacientes com TCE. Tem serviço em que eles fazem de rotina, né, filtro de partes moles e tecido ósseo pra todos os pacientes. Tem serviço que faz só pra TCE, então, mas o que não pode faltar é o filtro ósseo pra TCE, tá certo? Certo. Então, beleza. Então, paciente com TCE e tem essa lesão aqui, né, no lobo temporal esquerdo. Como que você interpreta essa imagem aqui? Tem uma região ali, mas hiperdensa, né, no lobo temporal. Tá mais branca, né? Tá mais branco. Parece ser o que pra vocês? Parece ser intaparquimatoso pra mim. Mas essa hiperdensidade parece ser o que? Parece ser sangue, né? Sangue, tá legal. Sangue intaparquimatoso, no contexto de trauma, nessa localização, você pensaria em quê? De hemorragia intaparquimatosa? Hemorragia intaparquimatosa. E hemorragia intaparquimatosa, nessa região, ela é muito sugestiva de que tipo de lesão pós-traumática? Ela é sugestiva de contusão hemorrágica. Certo. E essa localização, ela é típica, típica de contusão hemorrágica. Na verdade, assim, é devido à localização dessa hemorragia intaparquimatosa que faz com que eu diga, direto no laudo, né, essa aqui é uma, existe uma contusão hemorrágica no polo temporal esquerdo, né? Então, assim, você sabe me dizer quais são as localizações típicas de contusão hemorrágica? Não sei, doutor. Eu acho que lobo temporal, parietal. Então, assim, uma característica comum, os locais típicos de contusão hemorrágica, são locais próximos à calota crâniana. Então, eu estava usando, outro dia, a analogia com... Com quem mesmo? Com as velas? Ah, não era aí. Com... esqueci. A analogia, então, assim, imagina você dentro de um carro com uma caixa no colo, tá? Dentro da caixa tem um bolo, tem uma caixa de bolo. Certo. Beleza? Um bolo lá com cobertura, tá? Bonitinho. Aí agora imagina que freia bruscamente o carro. Aí o que vai acontecer? É, um efeito de massa, né? Um... Um deslocamento, né? Do bolo pra... O bolo vai... Pra frente. Vai pra frente e vai acontecer o quê dentro da caixa? Vai bater contra a caixa, né? Aham. Que é uma superfície rígida. Aí vai acontecer o quê com essa superfície do bolo que bater? Vai amassar. Vai amassar. Vai deformar, né? Vai estragar aquela parte ali. Então é exatamente o mesmo mecanismo que ocorre. É o cérebro que é mole, tá dentro da caixa craniana, que é rígido. E quando bate, é um efeito mecânico. O cérebro bate ali no anteparo rígido. E existe um efeito traumático mecânico que causa essa hemorragia intrapalinquimatosa. Então a localização típica da contusa hemorragia são todos os locais próximos da calota craniana. Certo. Como existe uma... Aqui. Então a reconstrução não está muito boa aqui, mas enfim. Dá para você ter uma noção. Como a faixa craniana média, onde ficou o lobo temporal, e a faixa craniana anterior tem muito contato com o osso, o cérebro tem muito contato com o osso. E na maioria das vezes o trauma é frontal, né? Então essas localizações são altamente sugestivas, são muito típicas de contusão. Tanto que quando a gente vê a alteração de aspecto sequelar nos pacientes nessas localizações, a gente já descreve que é muito provavelmente sequela de contusão. Em algum momento anterior o paciente teve um trauma. Mas assim, teoricamente, qualquer região próxima à calota craniana, e às vezes também junto à força interhemisférica, que é relativamente rígido, pode ter contusão hemorrágica. Então outro dia teve um paciente que tinha uma fratura aqui na alta convexidade e tinha uma contusão hemorrágica aqui em cima. Então provavelmente ou caiu alguma coisa na cabeça, ou o paciente caiu de cabeça e teve uma contusão hemorrágica próxima à calota craniana. Então o cérebro, que é mais mole, bate no osso e acaba tendo uma contusão hemorrágica. Pela desaceleração brusca. É, entendeu o mecanismo? É a mesma coisa do bolo dentro da caixa. E esse sangramento, ele pode crescer? Acho que sim. Acho que pode crescer. Por que você acha que pode crescer? Ou por que o vaso não está coagulado ainda? Se tiver um problema de coagulação, pode crescer a oedema também da região? Faz, tudo isso aí faz sentido. Então existe assim, existe a lesão primária, que é esse efeito mecânico, né? É o bolo batendo contra a caixa. Só que existe também a chamada lesão secundária do trauma, né? Então existe uma série de alterações no microambiente ali do parênquio encefálico. E uma das alterações mais importantes é a lesão microvascular, né? E essa lesão microvascular, ela está associada a edema, né? Você vê que a contusão geralmente tem edema adjacente. Alterações perfusionais. E uma das coisas que pode ocorrer também nessa lesão microvascular é que pode ter uma instabilidade da barreira vascular. Ou seja, extravasamento de sangue. Então essa instabilidade microvascular pode fazer com que a contusão hemorrágica, ela cresça. Principalmente nas primeiras horas, primeiras 12 horas, nos primeiros dias, né? Então por isso que pacientes com TCE que tem contusão hemorrágica, eles fazem muito controle evolutivo, né? Pra ver se não está crescendo. Porque daí conforme vai crescendo a contusão hemorrágica, vai aumentando o efeito de massa, começa a ter herniação, e o paciente pode evoluir mal e pode ter necessidade de uma intervenção mais... Agressiva, assim. Mais agressiva, né? Uma crinotomia, crinectomia descompressiva, né? Então o sangue é muito comum, né? Inclusive tem estudos prospectivos e retrospectivos que dizem que mais de 50% das contusões hemorrágicas, elas crescem por esse motivo, né? Existe a chamada lesão secundária. Além disso, os pacientes com TCE, eles também podem ter a chamada coagulopatia induzida pelo TCE. É, pelo trauma, né? Coagulopatia induzida pelo trauma. Então o paciente desenvolve uma coagulopatia, o que pode piorar ainda mais a chance desse paciente ter um aumento do sangramento, da contusão hemorrágica. É importante saber também que essa contusão hemorrágica, o aumento do sangramento, ele pode ser contigo, né? Pode ser um aumento só da contusão hemorrágica primária, ou pode surgir um sangramento numa área remota. Pra você não estranhar, né? Você vai viver muito controle de TCE e pode ser que surjam sangramentos remotos, distantes daquele sangramento primário. Você pode ter uma lesão microvascular, não só adjacente àquela lesão primária, você pode ter uma lesão microvascular num local remoto. Beleza? Beleza. Entendeu bem a contusão hemorrágica? Entendi. Acho que nas próximas vezes que vira uma lesão assim, próxima da calota craniana em paciente com TCE, acho que não vai ter dúvida daí, né? É. Acho que sim, né? Uma história de TCE. Sim, sim. Tá certo. Então tá bom. Vamos ver aqui. O que mais? E esse outro paciente com TCE aqui? O que você acha que é essa lesão aqui? Esse foquinho em perdenço aqui. Subcortical. Não pode ser essa que você falou ali? Uma lesão microvascular? De aceleração? Uma lesão secundária? De aceleração hemorrágica. Tá, mas vamos dizer que o paciente bateu agora, faz uma hora a cabeça. Vai ser um... Não sei. Tá, então essa aqui... Essa aqui é uma segunda localização típica de lesão hemorrágica em pacientes com TCE. Essa aqui é uma lesão... É muito característica de lesão axonal traumática. Tem gente que chama de lesão axonal difusa. Eu prefiro chamar de lesão axonal traumática porque nem sempre é difusa, né? Nem sempre tem aquela evolução clássica. O paciente com lesão axonal difusa, geralmente aquele paciente com rebaixamento de nível de consciência, né? Logo... Imediatamente após o trauma. É a lesão do... É a lesão do... É, eu sei porque eu vi o vídeo anterior, ó. A analogia do bolo, né? Do bolo, tem densidades diferentes, né? Isso, exatamente. Então, continuando na analogia do bolo, imagina que em cima do bolo, que está lá, você está no carro, né? Dentro da caixa tem um bolo e tem as velhinhas em cima, né? Então, quando frear bruscamente, vai ter uma desaceleração diferente, né? Da velhinha e do bolo. Então, geralmente o que acontece? Desborracha o bolo ali, que tem a contusão hemorrágica. Além disso, as velhinhas caem, né? Porque existe uma desaceleração diferente da velhinha em relação ao bolo. Então, é como se fosse uma força de estiramento daí, né? No ponto de junção ali. E esse estiramento, ele pode se manifestar pela lesão axonal traumática, que, às vezes, se manifesta como uma lesão hemorrágica pequena, né? Que a gente consegue ver na tomografia em algumas situações. Quando a hemorragia é muito pequenininha, a gente vê só na ressonância magnética. E tem situações também em que a lesão axonal traumática, ela simplesmente não é hemorrágica, né? Daí a gente vai ver na ressonância magnética, através de outras sequências, não só aquela mais sensível à detecção de micro-hemorragias, né? Que é o gradiente eco ou SWI. Mas daí em outras sequências, FLARE, mas é assim, isso aí a gente vê em outro momento, né? Entendi. Então, é importante se lembrar, então, que quando a gente vai identificar na tomografia, a gente vai ver pequenos focos hemorrágicos na junção, né? Pode outros locais típicos também, é corpo caloso. Então, junção córtico subcortical, local mais típico. Depois corpo caloso e depois tronco encefálico, né? E, geralmente, quando acomete corpo caloso e tronco encefálico, são graus mais acentuados de gravidade, né? Quando acomete corpo caloso e depois tronco encefálico, são TCRs mais graves, né? Uma desaceleração mais importante. E existe uma diferença bem grande de sensibilidade entre a tomografia e a ressonância magnética. Isso aí que é importante lembrar. Certo. Bom, o que mais que a gente pode ver aqui no TCR é... Vamos para uma parte mais simples aqui. Vamos ver como que está... Como que você aprendeu isso aqui. Esse é outro paciente com TCR, o que você acha que é isso aqui? Esse é um hematoma, né? Subaracnoide. Subaracnoide? Ou subdural. Ou subdural. Ou epidural. Ou epidural. Ele tem as duas convexidades ali, né? Tá tentando lembrar qual é o hematoma que é, que é biconvexo? Que é biconvexo. Eu acho que é sobreacnoide mesmo. Tá, então vou te dar uma explicação que eu acho que daí você não vai esquecer mais, tá? Então, como que é a relação do sangramento extra-axial? Em relação a... Vamos revisar aqui as estruturas anatômicas aqui. Então, a gente tem o osso. Vamos começar por uma analogia. Imagina que o osso aqui, a calota craniana, seja um piso. Tá? Imagina o piso. Imagina o piso. O pior é que isso é um piso dessa casa, tá? Piso. Em cima do piso, colado no piso, na verdade, tem uma lona. Uma lona impermeável. Que é duramata. Que é duramata. Agora, imagina que essa lona fica colada no piso. É difícil de grudar. Agora, imagina que tem uma mangueira entre o piso e a lona. E essa mangueira começa a vazar. Começa a vazar água. Então, ela tá vazando água no espaço epidural. Mas como a lona tá colada no piso, ela vai ter que fazer uma força muito grande pra começar a descolar a lona do piso. Então, esse hematoma extra-axial, ele tende a ficar restrito ali. Certo. Entendeu? Então, é por isso que o hematoma epidural tem esse aspecto biconvexo. Ele tem uma convexidade, que é a convexidade da calota craniana. E a outra convexidade é da duramater, né? Da lona, que tá tentando se descolar, mas não consegue porque tá firmemente aderida ao osso. Certo. E outra regra importante do hematoma epidural é que, assim, como a duramater tá firmemente aderida ao osso, quando ele chega no limite do osso e na junção contra o osso, que é a sutura craniana, o hematoma epidural, via de regra, não ultrapassa a sutura craniana. Respeita a sutura. Desrepeita a sutura. Isso é importante porque o pessoal decora muito, ah, aspecto biconvexo, biconvexo, côncavo convexo e subdural, mas na fase mais crônica começa a ter variações, né? Então, o hematoma subdural, por exemplo, na fase crônica, conforme ele vai se organizando, ele pode ficar com aspecto biconvexo também. Então, só essa morfologia não é garantia de que você vai acertar a localização do hematoma. Certo. Então, lembra dessa analogia. E a duramater está colada no osso, né? Então, tem que ter uma força muito grande para descolar essa duramater. Normalmente, então, o sangramento, ele é de origem arterial. Então, na grande maioria dos casos dos hematomas epidurales, é devido a um rompimento de uma artéria e associado também a uma fratura que causou o rompimento dessa artéria. Entendeu? Entendi. Não vai mais esquecer agora que é epidural, quando estiver assim, mais localizado, né? Aspecto biconvexo e respeitando a estrutura crâniana. Beleza? Beleza. Certo. Vamos lá, então. E esse caso aqui, TCL, o que tem de paciente aqui? Está difícil de ver? Está com dificuldade de ver. Difícil de ver, né? Então, esse aqui é um problema que ocorre. Acontecia mais antigamente, quando o médico tinha que avaliar na imagem impressa, né? Hoje em dia, acho que na maioria dos serviços, o radiologista, o médico solicitante, avalia no computador, né? Mas, antigamente, ele recebia ou uma imagem assim, ou uma imagem para osso, né? Ou uma imagem assim para osso. Certo. E não conseguia fazer janelamento para enxergar janelas intermediárias. Então, olha só, quando você faz janela intermediária, fica mais fácil de ver, né? Que existe um... Uma extraccial aqui. Descendo aqui, você consegue ver uma toma mais fina aqui à direita também. Então, essa aqui é uma dica prática importante. Você tem que olhar no computador, né? O paciente com... Não só no TCL, né? Todo paciente com neuroimagem é bom avaliar no computador. E trabalhar o janelamento. Não ficar usando janela automática só. Não usar... Tipo, não coloca numa janela de partes moles para parênquima e corre todo o exame. E depois janela para osso e corre todo o exame, né? Tem que usar janelamentos intermediários também. Certo. Então, quando você janela para partes moles, você vê que a calota craniana, ela fica muito espessa, né? Tá, tá espessa. É, e daí você perde a definição de lesões mais finas, mais sutis, próximo à mesma. Então, quando você usa uma janela mais intermediária, aqui você consegue ver, diminuir a espessura da calota craniana e consegue enxergar pequenos hematomas. E esse hematoma aqui, ele é epidural ou subdural? É, parece subdural. Subdural, né? Então, voltando aqui à analogia do piso e da lona colada em cima, o hematoma subdural é um vazamento que ocorre na mangueira que está por cima da lona, né? Então, você imagina um vazamento por cima da lona. O que acontece? A água se espalha livremente, né? Vai enxergar toda a sala, né? É. Então, esse é o hematoma subdural. Ele se espalha livremente ali entre a superfície da convexidade cerebral e a duramater, né? Por isso que ele não fica restrito em uma região igual ao hematoma epidural. Certo. Então, por isso que ele fica com esse aspecto. Ele costuma ser mais fino, né? Ele se espalha livremente. E, ao mesmo tempo, ele respeita daí o quê? Onde a duramater vai fazer curvaturas, né? Por exemplo, na força interinisférica, né? Aqui você vê que o hematoma, ele dobra, ele faz uma curva aqui, né? Ele acompanha a foice interinisférica. Então, esse espessamento mais anterior aqui, ó. É porque tem uma extensão do hematoma subdural na foice interinisférica. Enquanto que se fosse um hematoma epidural, ele cruzaria a foice, né? Porque ele tá acima, né? Entre a duramater e a calota craniana. Sim. Né? Então, os limites anatômicos são respeitados pelo hematoma, mas é diferente. O hematoma epidural respeita as suturas cranianas. E o hematoma subdural, ele respeita as curvaturas aqui da duramater, né? Principalmente força interinisférica e tentório. Então, geralmente, quando chega aqui embaixo, o hematoma subdural, ele escorre e vai acompanhando o tentório. Então, é típico você ver um espessamento aqui, né? Do tentório hiperdenso que corresponde a um hematoma subdural laminar. É bem comum. Entendeu, Fernando? Entendi. Conseguiu guardar bem os mecanismos, as diferenças entre os hematomas? Consegui. Ficou bom. Não vai esquecer mais? Não. Fiquei na rua daquilo por diante. Então, beleza. É isso aí. Fiquei na rua daquilo.